É um grande dia de facto para Espinha, é um marco histórico para a nossa cidade, para as nossas gentes, mas de uma forma muito particular também para os nossos bombeiros. Foram eles a pedra de toque para que este processo começasse, arrancasse e tivesse viabilidade. Foi um trabalho notável de toda a gente, um trabalho de 10 anos. Movemos montanhas para chegar de facto a este dia. É um processo muito difícil, muito burocratizado, muito administrativo, mas conseguimos remover de facto todas essas dificuldades. E hoje temos uma corporação unida, temos uma única associação humanitária dos bombeiros voluntários do Conselho de Espinho e um quartel digno com todas as condições para os nossos bombeiros e para prestar o apoio e o auxílio a ocorrer às situações de emergência com outra prontidão, com outra eficácia, com outra eficiência. É de facto uma estrutura ultramoderna, pensada para estas missões. E como disse a senhora secretária de Estado e bem, esta infraestrutura é também ela própria um exemplo para o país. Fica aqui o desafio para que noutros conselhos, em que haja de facto mais do que uma corporação, que haja também a vontade e o sonho de se agruparem, de se unir, porque aí ganhamos efetivamente escala, temos ganhos de eficiência e de eficácia. E estou certo que se o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ouvir aquilo que tive a oportunidade de dizer, os incentivos, os estímulos à agregação de bombeiros, a melhoria das condições de acessibilidade aos financiamentos, com certeza que este exemplo de Espinho proliferará pelo país. Espinho é uma cidade de facto que sempre esteve na vanguarda, sempre foi uma cidade pioneira e este processo de fusão dos bombeiros, que teve hoje o seu epílogo, de facto, demonstra exatamente esse código genético de Espinho. Espinho sempre na frente. A inauguração de um quartel é provavelmente um dia único na vida de qualquer corpo de bombeiros. Naturalmente que este processo para nós representa não só a inauguração de um novo espaço, que é muito digno, muito capaz, que vai trazer novas condições aos bombeiros e à população que servimos, mas representa também o culminar de um processo de fusão que começou há cinco anos e que hoje pode ser dado verdadeiramente por concluído e que esperemos que sirva de exemplo para outras partes do país que vivem uma realidade semelhante àquela que vivíamos no passado.